Chora o irmão, a irmã, tios, primos e avós Choramos todos nós Nesse plano mundano o que fica é a saudade Invade e aperta o peito Estamos sujeitos a nos sentirmos assim Esse é o efeito de enxergarmos um fim Mas não é fim, é começo É passagem A vida segue a viagem Por ser livre e ser sã Saiu sem direção Foi em busca de si Procurar Seu porquê Então atravessou Finalmente se encontrou Hoje respira paz Chora o irmão, a irmã, choram seus pais Nesse plano mundano o que fica é a lembrança Avança e aquece o peito Estamos sujeitos A vida segue a viagem A vida segue a viagem Já no joinha Já no joinha Já no joinha